Porta-voz do povo Yanomami, ativista na defesa dos povos originários e da floresta amazônica. Uma das lideranças intelectuais e espirituais mais importantes do mundo. É coautor do livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. O TV Campos Entrevista de hoje conversa com Davi Kopenawa. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje recebo Davi Kopenawa. Olá Davi, seja muito bem-vindo ao TV Campos Entrevista. Obrigado também, que é muito bonito para receber a liderança Yanomami que mora muito longe. na ponta do Brasil, Venezuela. Então eu estou aqui para falar com vocês, conhecer. Eu também queria olhar a sua alma, o que vocês estão estudando, o que vocês vão... Bom trabalho para todos os povos da planeta. Perfeito, Davi. Eu já começo te perguntando sobre essa questão que você comentou, que você vem lá do outro lado do país, né? Essa semana está acontecendo a primeira edição do evento Brasil, Terra Indígena, 522 anos de resistência. E ter a sua presença aqui, assim como outras lideranças indígenas, é muito significativo, né? É muito importante para os estudantes indígenas e para toda a comunidade acadêmica aqui da UFSM. E eu te pergunto, o que te motivou a vir até aqui no Rio Grande do Sul, na UFSM especificamente? Bom, quem motivou para mim vir aqui, nós sempre conheçamos, junto com minhas colegas e o meu filho, o próprio meu filho, nós pensamos em andar mais. Andar mais, conhecer mais, conhecer mais, conhecer mais o povo da cidade. E também precisamos falar com a jovem estudante, vocês estão se preparando, o que estão fazendo. Eles estão fazendo um bom trabalho só para ele e para nós, para o indígena. Vocês podem olhar para a gente, pensar nós, como vocês não conhecem de nós, vocês nunca chegam nas comunidades. Então, o que é? É pensar e pensamento geral da nossa terra, planeta. Então, isso é muito importante que vocês me chamaram para verem aqui para falar de perto de vocês. Que legal, Davi. E você, chegando aqui na universidade, foi conhecer a Casa do Estudante, a Casa do Estudante Indígena. Qual é a importância das universidades terem políticas de inclusão para indígenas e também de permanência, como é a Casa do Estudante, que você já conheceu, e também a Lei de Cotas, que permite essa inclusão? Bom, a universidade é do governo. Eu não conheço muito bem, mas eu tenho, assim, desconfiado. Eu sou Yanomami desconfiado que a universidade é boa, mas um parte tem dois pensamentos, tem dois caminhos. Tendo a universidade, tem a jovem que estuda, estuda pensamento diferente. Pensamento, assim, de trabalho, de político, é pela destruição. Destruir e carimpar, botar mineração e desmatamento e a reflorestamento. Nesse caminho, nós, povo indígena, nós estamos, assim, preocupados. E, do outro lado, o caminho, o caminho escolhemos aonde nós estamos indo, vivendo bem, com saúde, com todo mundo com dente, trabalhando e cuidando da nossa beleza, da nosso país. E, nesse caminho, eu, Davi, eu também sou estudante da xamanismo, que aprendi, que eu conheci nesse caminho. Então, é muito importante vocês pensarem de nós, não é só para pensar a cidade, não é só para pensar trabalho de capitalista, e o que é que não serve para nós. O que é que serve para nós, que quer pensar longa, para você estudar nesses dois caminhos? Você comentou que é muito importante que se pense dentro da universidade, alternativas, soluções, mas também cabe aos nossos governantes. Esse ano, nas eleições desse ano, foram eleitos um recorde histórico de representantes indígenas, que são cinco representantes na Câmara de Deputados. Qual é a importância de ter representantes indígenas nas instituições do Brasil? Bom, essa é a primeira vez que nós tivemos, tivemos essa oportunidade para indígenas entrar. Antigamente, eles não aceitavam. Hoje, que nós pensamos, porque já esperamos muitos, a autoridade não indígena corrida para eles entrarem na política. Só tem dois índios que foram eleitos para ser deputados federais. Esses dois, para defender o próprio povo, o próprio lugar, onde a gente mora, onde a gente vive, para defender nosso direito, como a Constituição fala, mas não está funcionando. mas ele está sempre ficando deixando cafetado. Então, nós pensamos que dois, a jovem liderança que entrou, para eles falarem nosso nome, nosso nome do povo, do nosso país, nós estamos precisando melhorar e também minimizar, minimizar, destruir, destruição que está ametando. E é por isso que nós achamos muito importante que tem representante indígena no político, para eles falarem por nós, por da floresta, por originário. povo originário, ele não está sabendo o que que é político faz, o que que é político que está olhando, só para ele que está olhando, que está interessado para, só para, para, para ficar, assim, protegido. É por isso que nós estamos, eu estou falando, que eu conheço, dois, dois indígenas, mulher, já estudou, já entendeu as suas palavras, seus pensamentos, então, chegou a hora, chegou o nosso futuro, o futuro é hoje e amanhã, é por isso que é muito importante para ocupar esse espaço, eles tiveram cadeira para eles sentarem no meio do político, para eles defender o nosso direito. Perfeito, Davi. E é importante também que deputados que não são indígenas também entendam a importância de se debater as pautas dos povos indígenas, né? É importante que não são não indígenas, eles sempre pensam a nós, não é só pensar deles, não pensam a nós, eles estamos, nós estamos juntos, eles estamos juntos, hoje em dia, indígenas, indígenas Yanomami, indígenas brasileiros, eles não estão sozinhos, hoje nós sabemos defender, hoje nós sabemos reclamar, hoje nós sabemos explicar, isso aí é muito importante para nós todos, jovens e adultos, nós estamos esperando que vai funcionar. Perfeito, Davi. e de acordo com a ONU, além da violência física e a destruição dos territórios indígenas, a gente vê uma ameaça espiritual e cultural dos povos originários também. Qual que é a importância de se manter essa garantia do direito às tradições, à cultura indígena no Brasil? A cultura, a cultura da gente que já vem nascendo junto, que a gente já conhece, nós precisamos cuidar, preservar, mas do outro lado que é a povo da cidade, eles ameaçam, ameaçam a cultura da gente e junto com a natureza e isso aí é por falta de conhecimento, por falta assim, sabedoria, então é isso que eu posso explicar mais ou menos o que você está me perguntando para você entender. Perfeito, Davi. Muito obrigado pela entrevista, foi uma honra ter te recebido aqui no TV Campus Entrevista, a sua presença aqui na UFSM é muito importante, é muito significativa, então muito obrigado. De nada, então tem. Este foi o TV Campus Entrevista que falou com Davi Kopenawa. Toda segunda às nove da noite tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode acompanhar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito, além de ouvir na programação das rádios da UFSM. Obrigado por acompanhar e até mais! Tchau, tchau, tchau!